Nosso famigerado Product Goal, Product Goal, gente, ou numa tradução livre aqui da minha parte, objetivo de produto, meta de produto, alguma coisa nessa linha, né? Eu gosto muito de utilizar o próprio item em inglês, tá? Então, Product Goal. Tiagão, dá um panorama pra nós aí, o que seria esse Product Goal, do que se alimentam, de onde ele veio? Bom, basicamente, qual o grande objetivo que a gente está trabalhando em cima daquele produto, né? Então, é muito comum, às vezes, a gente falar com times tarefeiros, né? Eles estão queimando ali o Product Backlog, mas por quê? Qual o objetivo que vocês pretendem atingir fazendo esses itens do Product Backlog, né? E não necessariamente a gente via produtos com essa definição. Qual é o objetivo do produto ou quais os objetivos que a gente precisa atingir, né? Então, agora, a gente precisa definir qual é esse grande objetivo, qual é o estado futuro do meu produto. E não necessariamente é o estado final. Então, eu posso falar assim, ah, pro primeiro quarter, o meu objetivo é que o meu produto tenha 2 mil usuários ativos na plataforma. Isso vai ajudar a dar direcionamento para o time Scrum como um todo, como ele constrói os Product Backlog Items e os objetivos de Sprint que vão ajudar no atingimento ou não dessa meta, né? Então, ajuda o time naquela questão da auto-organização, de como ele consegue, então, criar os itens ali pra poder atingir esses objetivos. Legal. Seguindo, novamente, aquele nosso princípio, galera, da decomposição, é mais ou menos isso, então, né? Então, novamente, a gente vê esse princípio da decomposição acontecendo aqui. Agora, a gente faz o quê? O Product Go é essa visão de mais longo prazo para o produto. Isso é bem interessante. Acho que o Tiago trouxe aqui uma questão muito bacana, que é a gente sai do time tarefeiro aqui, do simplesmente vamos fazer backlog. Como assim, vamos fazer backlog? Aí, o Product Backlog, ele vira um listão, uma listona de coisas ali, entra tudo ali, entra coisa de valor, coisa de não valor. É igual quando você, manja, joga uma... Aquela brincadeira de você joga uma rede no rio ali, vem de tudo, né? Vem peixe, mas vem a bota, o pneu, né? Vem de tudo ali, vem pedra, vem de tudo ali no meio. E aí, o Product Backlog, como sendo essa rede que tem de tudo ali dentro, né? O Product Go, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba tentando guiar, né? Ou liderar o time ali para o quê? Para construir um Product Backlog, construir ou até selecionar e priorizar um Product Backlog que tenha sentido, que chegue num objetivo maior, que chegue num objetivo a ser atingido ali. Então, o Product Go, ele acaba sendo uma visão de mais longo prazo para aquele produto. Aí, você pode me perguntar, mas quais exemplos você pode ter ali, né? Ah, o... Ter um produto, ter uma visão, ter uma versão inicial do meu produto, né? Eu posso ter isso como um Product Go? Você pode, mas você está visando o quê? Você está visando simplesmente a criação do produto ali, né? A execução de certas... A disponibilização de certas funcionalidades para o teu cliente? Ok. Como que a gente vê essa questão do Product Go, né? Tenta olhar muito mais sobre a ótica de benefícios, né? De objetivos de negócio, né? De coisas que realmente o stakeholder ali, a pessoa vai querer pagar você para isso. Então, olha, né? Observe isso sobre uma ótica de métricas ali de mais valor, né? Você pode falar, por exemplo, sobre a rentabilidade do seu produto, sobre o NPS do seu produto. A gente gosta muito dessa abordagem, né? Eu, Thiago, a gente gosta, a gente compartilha desse ambiente de consultoria. A gente gosta muito de trazer o produto para essa ótica, né? Meu produto, ele vai atingir um nível de satisfação, que é o NPS, né? O meu produto, ele vai atingir o quê? Uma base de usuários maior, né? Quanto mais satisfação, geralmente a gente vai ter o quê? Tem mais usuários também utilizando. A gente pode pensar em rentabilidade do produto, né? Um produto que seja mais rentável em X%, de certa maneira. Então, tudo isso, a gente entende que seriam melhores implementações ou melhores, né? Implementações de um Product Goal. Você tem outros exemplos, Jairão? O que você pode... Eu vou pegar até que o pessoal está falando aqui nos comentários sobre qual é a correlação, né? Ou a relação com OKRs, né? Então, antes de ter isso definido dentro do Scrum Guide, era o que eu usava nas consultorias que a gente fazia para dar esse senso de direção, de propósito para o produto, né? Então, pode ser uma ferramenta que você pode usar em conjunto aí para definir o objetivo do produto, sim. Legal que o OKR complementa dizendo como que você tem que medir ali o teu progresso, enfim. Mas aí já é uma outra história. Legal. Então, dois exemplos aqui, né? Uma correlação direta. Eu gosto também, acho bem interessante. É uma maneira que a gente agora tem de correlacionar, né? De trazer essa... Fazer um link muito direto de uma coisa um pouco mais estratégica, né? Que é o que os próprios OKRs visam implementar. Show de bola, gente. Bom, vamos voltar para o nosso boardzinho. Então, pessoal, e daí o Product Goal é uma visão de longo prazo para o seu produto ali. E os seus itens do backlog, do Product Backlog, eles vão ser o quê? Eles devem mirar esse Product Goal, né? Eles devem ser itens que implementem, que te levem para mais perto do seu Product Goal. Quando você for implementá-los na prática, aí eu até não comentei aqui, né? Na prática, quando a gente for implementar as sprints, né? Executar as sprints, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma sequência de sprints aqui, que a gente vai olhando pelos Sprint Goals aqui, né? São sequências de sprints que estão nos levando para mais perto daquele Product Goal. Então, aqui está a dinâmica de empirismo, de inspeção e adaptação, de ciclos curtos de feedback, né? Então, a gente vai de Sprint em Sprint, né? De Sprint Goal em Sprint Goal, a gente vai chegando mais perto do nosso Product Goal, ok? Está aqui visto o nosso princípio da decomposição novamente. Está aqui também visto a nossa visão empírica do nosso processo. Então, a gente vai fazendo, dando pequenos passos. É como se eu estivesse caminhando aqui na neblina, né? Então, eu dou um passo e eu olho para ver se eu estou no caminho correto, se eu não estou saindo, se eu não estou descendo o desfiladeiro, se eu estou indo realmente em direção ao destino final, ok? Então, essa é a visão que nós temos aqui da implementação de um Product Goal e como que isso é disposto ali dentro do nosso framework, ok? Rodrigo, quando você falou da estratégia, né? Eu lembrei um pouco do que o JJ e o Dave West falaram mais cedo no evento, né? Que ele fala que muitos problemas nas empresas é a falta de comunicação da estratégia chegar nos níveis táticos e operacionais. E o objetivo do produto, ele ajuda a comunicar essa estratégia para que fique muito claro qual a estratégia que o time tem que executar ali no dia a dia para atingir o objetivo mais macro do produto. Show! E traz o próprio time Scrum para essa dinâmica, né? A gente para de ser simplesmente batucador de teclado ali. Você não é, cara. Você não é simplesmente desenvolvedor. Você é... Olha eu com o meu vício de chamar o time Scrum aqui de desenvolvedores de TI, né? Batucadores de teclado. Mas a gente não é simplesmente operacionais. A gente não fica simplesmente com essa dinâmica de... Ah, eu só assento tijolo aqui, né? Não, você não assenta tijolo, cara. Você está num contexto muito maior, né? Olha o Product Goal que nós estamos fazendo. Você está... Lembra daquela dinâmica, né? Tem um pedreiro que fala que está simplesmente assentando tijolo. Tem outro pedreiro que fala que está construindo uma catedral, né? Que está construindo algo muito maior. Então, essa também é uma dinâmica bastante interessante ali. A gente não tem um pedreiro que está construindo uma catedral, né? A gente não tem um pedreiro que está construindo. Cabe 사usa nem uma catedral, né? E aí E aí É... A gente não tem um pedreiro que está construindo ali em 3. A gente não tá construindo à aqui. E aí Obrigado.